O governo anunciou um bloqueio, aí você pensa, tá, quanto de bloqueio? 2 bilhões do orçamento de 2024. E assim, a galera que queria um baita bloqueio ficou só no queria mesmo, né, Débora? É, o mercado esperava que tivesse um bloqueio maior pela questão da meta fiscal. Eu tô acompanhando, inclusive, nesse momento, tá acontecendo uma coletiva de imprensa lá da Receita Federal. E eles estão explicando esse relatório que foi divulgado na sexta-feira, no final, ali quase da noite, já depois das 8 horas da noite. E isso já trouxe a primeira percepção negativa, Elisa, do mercado em relação a esse relatório. Porque ele é divulgado bimestralmente, já tem ali previsão de data e tudo mais. E esse atraso trouxe uma percepção negativa na visão do mercado, do que poderia vir pela frente. E aí, o que o mercado questiona muito, Elisa, e aqui não mate a mensageira, né, é a forma como o governo conduz essa questão fiscal. Gerando ruídos, gerando incertezas, aumentando o risco. Bom, o fato é que teve mais um anúncio de mais um bloqueio, soma agora 13 bilhões em bloqueio. Mas agora mesmo, em coletiva de imprensa, a gente tem Darío Durigan, por exemplo, chamando a atenção de ser reconhecido o esforço que tem sido feito por parte do governo. E que não é razoável que a gente considere o país e contas públicas que isso não seja reconhecido o esforço que o governo tem feito nesse cumprimento fiscal. Eles disseram logo no início da coletiva que não vai ser discutida mudança de meta fiscal, não tem sido feito isso, relatório após relatório. E segue lá a coletiva de imprensa, ainda deve durar pelo menos uma hora e meia inicialmente. E aí, junto com esse relatório, Elisa, veio uma mudança de expectativa de arrecadação de algumas medidas que o governo contava muito arrecadar mais. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês o porquê que isso causa, às vezes, uma preocupação em relação à arrecadação, mercado e cumprimento de meta fiscal. Por exemplo, aqui eu tenho três medidas que o governo contava muito com elas. CARF, aqueles processos administrativos de decisão de empresa ali em relação a imposto e tudo mais, subvenção de ICMS, quando aí a gente substitui ICMS para poder você conseguir ter as empresas, por exemplo, investindo um pouco mais e apostas esportivas. Vamos lá. Só do CARF, inicialmente, a gente tinha uma expectativa de arrecadação de R$ 55 bilhões. Em julho, isso reduziu para 37,7 bi. Agora, em dezembro, nesse relatório divulgado sexta, que está sendo detalhado agora, R$ 847 milhões é que o governo deve arrecadar com isso. E aí, eu lembro para vocês que para o ano que vem, a expectativa de arrecadação com CARF é de R$ 25 bilhões. Ou seja, vai mesmo conseguir isso? Vai ter revisão? Até que ponto aí a gente pode confiar ou não nesse projeto orçamentário? Esses são os riscos fiscais que acabam tomando conta dessa incerteza do mercado. Na subvenção de ICMS, a expectativa era de R$ 35,3, passou para R$ 9,4 bilhões, uma redução bem significativa. Apostas esportivas, que era literalmente uma aposta do governo na linha arrecadação, foi de R$ 3,4 para R$ 265 milhões. Por outro lado, o governo tem conseguido arrecadar com royalties e outras receitas que não são recorrentes. E é isso que gera mais incerteza e o risco fiscal que a gente também tanto fala. Portanto, por outro lado, a gente também tem que reconhecer que o governo conseguiu reduzir o déficit fiscal para esse ano e mais de 80% na comparação anual. E, aliás, os secretários estão lá agora, nesse momento da receita, dizendo que isso precisa ser reconhecido. E aí, de novo, Elisa, o problema que o mercado precifica, como a gente fala, é essa questão do risco, são as incertezas, revisões, ou seja, não ter algo mais de concreto e sempre buscar aquela medida de arrecadar mais para atingir meta e não falar ali em cortes de gastos. Essa é a grande preocupação sempre. Débora Oliveira, por isso ela disse assim, não culpem a mensageira, hein? Estou só tentando trazer o que a gente é maravilhosa. Obrigada, minha querida. E ela continua acompanhando, então, esse detalhamento do bloqueio de 2 bi que ocorre neste momento com a galera da Receita. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora.